Reserve esse tempo só para você. Acomode-se com conforto, alinhe a coluna, ajeite-se bem. Inale profundamente e enquanto inala, sinta o frescor e a tranquilidade que se espalham por todo o seu corpo. Ao exalar, libere junto as preocupações e aflições que porventura estejam em sua mente. Afaste da sua mente o que não serve mais para você. Acomode-se com conforto. Se for bom, feche os olhos com delicadeza. Conscientize-se do seu corpo, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Relaxe completamente. Sinta a calma e a segurança. Relaxe. Respire no seu ritmo natural. Consciência da respiração sem esforço. Relaxe. Conscientize-se da passagem psíquica entre o umbigo e a garganta na inalação, e da garganta ao umbigo na exalação. Relaxe. 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 a vida. A vida traga o novo para o seu interior. E ao exalar, libere antigos padrões. Você não precisa entrar em contato com esses antigos padrões. Simplesmente exale pensando que libera antigos padrões que não servem mais para a sua vida atual, que não servem mais para as experiências de vida que você ainda há de ter. É importante confiar. respirar e esperar que tudo termine bem. É importante estar em contato com a sua essência interior, sempre na busca da calma e tranquilidade para atingir algo mais valioso. A sua respiração flui tranquilamente. E a cada inalação, o prana traz para o seu corpo vitalidade. E ao exalar, antigos padrões estão sendo desligados, liberados. Neste processo de inalação e exalação. Experienciamos o processo que algo deve terminar para que uma vida nova surja. Ao exalar, liberamos os antigos padrões que não nos servem mais. E ao inalar, vida nova, prana, energia vital, entra por nossas narinas, invade o nosso organismo, atua em nossas células. E tudo que não serve, é liberado pela exalação. Neste momento, perceba que maravilha é a renovação da vida a cada instante, a cada inalação e a cada exalação. Ao inalar, o corpo expande, traz vida. E ao exalar, o corpo retrai, liberando o que não é preciso mais. A cada inalação, pense na palavra coragem. Coragem, 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 coragem. A cada exalação, deixe ir embora tudo o que impede a sua coragem. . A partir de agora, a cada inalação, pense na palavra força. 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 E ao exalar, deixe ir todas as fraquezas, tudo o que impede que a força fique cada vez mais firme em seu interior. E ao exalar, deixe ir todas as fraquezas, tudo o que impede que a força fique cada vez mais firme em seu interior. O que impede o alcance dessa qualidade tão importante e fundamental para o avanço, tanto no campo pessoal, quanto no espiritual. Coragem, força e autodisciplina. Coragem, força e autodisciplina. Se revigoram para atuar e se desenvolver nesse novo momento. Coragem, força e autodisciplina. Coragem, força e autodisciplina. A partir de agora, procure concentrar-se apenas no ar que entra e sai pelas narinas, consciência total da respiração. A partir de agora, procure concentrar-se no ar. Faça uma respiração profunda e lenta. Libere todo o ar e retorne com coragem, força, autodisciplina. Pronto, pronta para realizações e sucesso. A centelha divina que habita em mim, saúda. A centelha divina que habita em você, namastê. Eu sou Valéria Guiço, instrutora de yoga, meditação e líder de yoga do Cristo.